Estou eu entrando no Soul Grass Eis que eu vejo todo mundo com a sacola da Adidas Falei, não, não é possível, gente Ou é muita coincidência Ou é da impromoção Aí vim, né? Essa é de 50% Então, todos os produtos já estão etiquetados Aqui, ó De 28 por 19 Mais 50%, então vai sair de 19 por 10, né? 19,90 e 7 por... vai ficar 10 dólares Então, hoje, o vídeo de hoje vai ser aqui na Adidas Eu vou mostrar pra vocês como que é a Adidas, o Soul Grass O Soul Grass, pra quem não sabe, é o maior outlet do mundo E ele fica aqui em Miami Fica em Sunrise E eu vou mostrar pra vocês É uma loja imensa, eu vou mostrar algumas coisas Adidas, pra vocês conhecerem essa loja maravilhosa Ainda com esse preço, assim, incrível E a Adidas não é de vez em quando uma coisa de promoção Tem bastante promoção A Adidas, ela é bem dividida É masculino aqui Os tênis masculinos ali no fundo, cadê? Aqui, os tênis masculinos aqui no fundo Os tênis infantis O feminino aqui é roupa infantil Feminino Então, tem pra todo mundo Então, vamos começar Vou mostrar pra vocês, assim, as promoções Vou mostrar mais tênis, né? Porque é o que o pessoal gosta Vou mostrar aqui tudo Pra vocês conhecerem Aqui, já começamos bem Esse aqui, ó Aquele clássico samba Que gracinha R$29,99 Mais 50% Então, ele fica R$15 R$15,00 R$30,00 Tudo que tem esse daqui, por exemplo Que é o clássico dos clássicos Que é o Superstar Ó Ele não tá incluído Na promoção Então, ele fica R$40,00 Mas, mesmo assim Ele já está Ó, o preto também Mesmo assim, ele já está É... Bem barato Um preço muito bom Chuteira, ó Tudo com 50% off R$85,00 Essa aqui tá R$100,00 Mas fica R$50,00 Ó, essa aqui R$90,00 Então, fica R$45,00 R$75,00 R$75,00 Ó Essa aqui Ah, é o samba Igual o infantil ali Isso aqui tá R$75,00 Fica R$40,00 R$35,00 R$37,00 Ó Tudo Em promoção Os tênis mais caros Vamos ver os tênis mais famosinhos Aqueles Que todo mundo quer Ó A loja tá Chapada de gente Muita gente Vamos ver se a gente acha Aqueles Que todo mundo gosta Mitchell Não, acho que não é esse aqui, né? Deixa eu dar uma Uma bisoinha A ultra boost Que todo mundo me pede R$99,00 Então ele tá R$50,00 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 Outro aqui Esse tá R$40,00 Fica R$40,00 Fica R$40,00 Nossa, olha esse Que estiloso Ultra boost Também Esse é mais caro R$169,00 Fica mais ou menos O que? Uns R$80,00 R$85,00 Vai Tudo Tudo tá em promoção Começando aqueles Bem Especificados Que não Mas são poucos Tá vendo? Olha esse aqui Que bate Esse preço Mais 50% De desconto As roupas Também Já vou mostrar As roupas Deixa eu só ver Geralmente Os mais pedidos Fica aqui R$129,00 O tabuço Esse aqui Também É bonito Esse R$180,00 Fica R$90,00 Esses são os mais caros E tem numeração Viu? Loja inteira Esse aqui Pra correr R$190,00 R$180,00 R$90,00 Mais um Pra correr Olha que bonito Esse Eu gosto De Alto Esse aqui R$129,00 Igual Não é parecido Ah não Mas esse não está incluso E esse aqui está Estranho, né? Parece igual Como eu não entendo De tênis Eu vou pela beleza Vamos ver Mais um pra bust Mais verde R$200,00 Então fica R$100,00 Esse pra correr É Olha esse R$150,00 Olha essa parede aqui É a promoção Da promoção Aquele que não tem numeração Que você só Acha que ele paga Geralmente está muito Mais barato E geralmente participa Das promoções Olha que curioso Olha o mais infantil Olha o do Mickey Fiquei aqui R$65,00 Com mais 50% De desconto Esse aqui R$55,00 Olha Olha esse aqui Do sapinho Do Muppets R$30,00 R$30,00 Olha mais um desse aqui Esse não é samba Esse é o clássico mesmo R$65,00 Mais 50% De desconto Eu estou achando Muito interessante Que tem os tamanhos Essa parede aqui Não tem muito Em promoção Assim É com 50% Todos os preços Está vendendo Não é que inclui Todos os preços São da etiqueta Mas mesmo assim Está barato R$39,00 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 Com precinho bom Esse está Muito bonito R$34,00 Vamos ver alguns desses R$34,00 Então fica R$17,00 Olha esse bonitinho R$25,00 Vamos ver Um bem baratinho R$25,00 Olha esse aqui R$39,00 Então fica R$20,00 Ai meu Deus É do Guardiante da Galáxia Ai que lindo Eu não tinha visto Essa coleção Olha Que graça Amei Esse aqui Eu não sei qual personagem Que é não Mas está lindo Que bonitinho Esse R$120,00 Esse aqui Japonês Amarelão Amarelão R$150,00 R$150,00 Ai eu amei O Guardiante da Galáxia Gente Olha esse aqui R$50,00 Fica R$25,00 Chuteira R$45,00 Fica R$27,00 Olha esse R$10,00 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 Uma chuteira O que mais? R$150,00 R$150,00 Aqui já são tênis mais caros R$150,00 R$150,00 Também Stan Smith Não conheço R$50,00 Vai estar caro. Ó, 35. As papetes, 20. Chinelos, 35. Então, esse aqui, 27. Esse aqui, 35. Esse, 27. 30. Esses são adultos, tá? Aqui já viemos pra aula. Adulta. Ó, e é a mesma coisa com os sapatos masculinos, ó. Cada um com preço. E com 50%. Um chinelo. Não tem bastante chinelo hoje. Ó, tudo com 50%. Vamos ver umas roupas. É muito, olha, é muito sapato aqui. Uma delícia. Essa loja é uma delícia. Ó, as meias também, acessórios. 50% de desconto. Esse aqui é 20. Vai ficar por 10. Aqui, ó. Cueca também. Esse aqui. 36, ó. Fica por 18. 50% aqui, ó. Vai ficar por 18. Vem. 3. Meia. Os acessórios também incluem as garrafinhas. 15. São de metal essas. Esses 34, ó. Dá 17. Chapéu, luva, tudo. 50. Esse aqui. 34. Tudo 50%. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa. Ainda tem mais pra trás, assim. Imensa de promoção, ó. 25. Aquela masculina, né? Blusa comprida. 35. Casacos, ó. Esse 160. Aquele para... Para vento, né? Vamos ver aqui os que... Ó, meu Deus do céu. Esse aqui, ó. 39. Fica 20. O moletom infantil. Que fofura. Ó a blusinha. Tá remarcada? Não. A gente quer remarcação. A gente quer remarcação. A gente quer tudo baratinho. Ó. 34. Fica 17, né? Ai, que bonitinho. Poxa, a blusa... É o mesmo preço do... Ah, não. É um conjunto também. Ia falar o mesmo preço do conjunto, mas esse aqui também é um conjunto. 34 também. Ah, é a blusinha. Não tá remarcado. Shortinho. 19. Isso tá 100. 24. Mais aqui. 60. Então, fica 30. O conjuntinho. O que é mais? 34. Ó, 19. Aí fica 10. A blusinha. Chinelinho infantil. Ó o da Moana. Que graça. 35. Ai, que fofura. A Moana é tão linda. Ó. E... Zilhões de roupas infantis, ó. Esse tá 80. Então, fica 40. Olha, todo forradinho, gostosinho. É a do Lego, ó. A calça do Lego. Também 50%, ó. Não tem os preços. Eu tô vendo um monte de gente falando em português. Ah, isso tá remarcado. Mas é 65. Olha o casaco. Da Lego. Que lindo. 210. Caramba, cara. 210. Fica 105. Mas olha. O negócio é pra frio, hein. Pra fio forte. Ops. Ele é bem pesadão. Bem gostosão. Esse óculos eu vou doar. Menina é vida, né, gente? Olha isso. 50 dólares. Aí fica 25. Ó. Os sapatos femininos são melhores preços que o masculino, hein. Ó. 65. Olha esse aqui. Diferente. Ó o dos incríveis. Fica 50. Ai, que lindo esse. Olha. 190, 159. Aqui tá caro. Não. Olha. Aqui já é roupa de ginástica feminina. Também 50%. As calças. As calças. Essa aqui é pra colocar embaixo. Ó. Uma calça. Fica 10 dólares. De 20 por 10. Ó. Vários modelos. Ó. Esse tá 39. Então fica 20. Moletom. 15. Ó. 40. Ah, olha. Ela é diferente, ó. Pra deixar a coxa mais... Cochuda. Mais moletom. Esse aqui. Parece... Que diferente essa calça, esse material. Parece que não tem marcado. 150. Parece um... Não sei explicar. Deve ser gostoso. Mais moletom. Cadê mais clearance? Aqui, ó. Olha que estiloso. Esse aqui fica 20, ó. Ah, não. É 20. Esse aqui. Moletom. 25. Nossa, olha. Vamos lá mostrar. Ah, esse aqui que legal. Não é bonita, mas é legal. Não. Não. Olha essa, gente. O que que é essa coleção? Pra patinadora? 250? Creto. Olha, que caro. Você quer pra patinação artística? Que loucura. Chocada, que não diz nada. Olha a calça. Essa eu gostei, hein? Essa eu amei. Adoro brilhante. Cadê? Oh! Misericórdia. Gente, que caro. 380, rapaz. Gostei, mas não tanto, né, miga? Miguxo. Maior. Eu acho que esse aqui não tá com 50%. 80. Nossa, que coleção cara essa, vem. Isso aqui é... Não, não tem explicação. 270 é um negócio. Não tem explicação. Voltemos para o barato. Gente, tá muito cheia essa loja. Muito. Olha que bonito esse. Muito estilo, né? Ó a manga. Cadê o preço? Acabou esse? Olha, não tem. Curioso. Aqui tem boné também, ó. 14, fica. 14 dólares. Esse aqui, 13. 13 também. Esse aqui. 15. Não, 17, né? Top. Ó. 7 dólares. 6,50, né? Um top com bojo. 59. A gente quer barato, gente. Barato. Cadê as coisas baratas? Ai, que bonito. Esse? É, esse a gente paga mais caro, hein? Ó. 20 dólares. Esse tá lindo demais. Esse aqui tá 10 dólares. Bonito também. Mas é meio que um fit, ó. Acho que é pra quem tem peito maior. Ele deve sustentar. Olha que legal. Isso é legal, hein? Ó, uns tops mais... Mais pra segurança mesmo, pra segurar. 20. Não, 25. Ó, esse aqui. 15. Ó. Esses aqui são grandes, né? 15 dólares. É, os tops são uma média de 10, 15 dólares. Ó, esse aqui tá 7. Esse preto, 35, com 50% de desconto. Fica quanto? 17? 17,50. Ó, esse aqui. 12,99 cada shortinhos. Ó. Preço bom também. Gostei, hein? Vamos achar mais promoção. Blusas de time, ó. 40. 39,98. Esse não tem 50%. Ó, que lindo esse. Ó, 20. Esse aqui. 20 também. E esse aqui. 35, 17,50, certo? Se eu errar alguma conta, tô fazendo de cabeça, hein? Então não liguem. Aqui. Ó, esse aqui tá 15. As calças. Ó, tem várias cores. Ó, 25. Um conjuntinho. Ó, toda coisa linda. 25. Se eu só tenho menino, então, meus jovens já ficam de olho em roupas assim, né? Porque menino... Ó, o clássico do clássico. 25,00, né? Com desconto. Vamos ver aqui. Ó, do Mickey. Ah, que bonitinha. 24. Com desconto. 20. Ó, essa aqui é bem... Bem reforçada pro frio. Esse aqui da Marvel. Ó, 24. Bem também toda forrada, hein? Cadê o forro, ó? Ela é bem grossa. Ah, que linda é essa? 20. Gostei. Queremos desconto. Queremos desconto. Aqui, ó. Essa tá bonita, ó. Um classiquinho também. 30. A blusa da Lego. É... 27, né? 27,50, talvez. Mais Lego. Esse aqui é adulto, tá? Ó, 20. E também 50%. Desculpa. Essa aqui parece ser vintage, né? 110. Não, 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 não. Fica 55, né? Mas mesmo assim, caro. Camiseta. Manga longa, ó. 20. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Promoção. Pouquíssimas coisas. Eu estou horrorizada com isso aqui, gente. Juro. Estou horrorizada. 350. Não me... Não sei. Não me acostumei. Muito caro. Más, fica, tá? Esse aqui, 45. Bem americano mesmo. Mas esse aqui, ó. 5 dólares. Ô, beleza. Aí a gente gosta, né? Cincão. Ó, 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 ó. 5 dólares. Esse aqui não tá remarcado. Mas aqui ele tá. Boa. Mas eu não vou pegar essa fila. Ah, tem que não dar mais aqui desse lado. 130. Aí fica o quê? 12,75. Esse aqui, 99. 50. Ó, tudo 50%. Ah, aqui a gente já viu, né? Ah, aqui a gente já viu, né? 25. Isso é uma graça. Mas é pra menina, né? Ó. Ah, esse aqui, ó. É 30, mas ele vem a calça. E a... E o casaco, ó. Bem legal. Ó. Que bonito. O Rodrigo que gosta, assim. Ó, o conjunto por 30, acho que vale a pena. Aqui não. Aqui é só ele. 55, fica 27. Gostei. Gostei dos preços, viu? Antes da pandemia, a gente achava preços melhores. Mas aí depois veio a pandemia, aí veio a inflação. Aqui tá uma inflação bem grande, não é só aí, não. E aí acabou que as promoções, elas não estavam tão boas. Agora tá voltando. Graças a Deus, as promoções estão voltando. Então, acho que por isso elas não comprando. Porque a gente não via tanto assim, né? Ai, meu Deus, olha esse casaco. Ai, meu Deus, vou mostrar pra vocês. Ai, Jesus, olha. Ó o tamanhinho. Gabinho feminino. Olha isso. Coisa fofa. E... Então, acho que é por isso que o pessoal tá comprando. Porque... Tava raro. 50. Caso você queira saber, 50 dólares. É 100. Mais 50% de desconto. E... E aí, graças a Deus, agora tá voltando. Porque não dá, né? A gente quer preço bom. E... Então, a gente tem que aproveitar. Né? Do jeito que a alfândega tá. Do jeito que tá difícil importar e não tá passando. É... A gente tem que aproveitar os preços bons. Pra quê? Pra mesmo que pagando imposto... Vale a pena. Porque... Ó... Você vai pagar o preço normal. Você pode pagar 50%. É muito diferente. Então, só pra vocês verem a promoção aqui. Pra vocês... Sentirem o gostinho da promoção da Adidas. É... Se você gosta desse tipo de vídeo. Dá um like aqui pra ajudar meu trabalho. É... Se inscreva aqui no canal. Pra você receber a... A notificação dos próximos... Tocou o sininho, né? Clica no sininho também. Pra você receber as notificações dos nossos conteúdos. Porque toda semana tem um vídeo novo pra você. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.